Tudo bem? Eu sou médico proctologista, meu nome é Paulo Branco e olha a dinâmica, o formato que fizemos para a dúvida, responder a dúvida do Tony. Ela está nesse envelopinho, eu vou tirar a lei para vocês e vai ser respondida, será respondida aqui nessa tela. Então vem aqui o Tony com a dúvida dele, deixa a canetinha aqui, vamos ver a dúvida do Tony. Fissura, fissura não é a dúvida do Tony. Fui diagnosticado com fissura, mas mudei minha alimentação para saladas e não sinto dor, porém estou com a ferida. O que fazer? Isso é uma situação frequente, duas situações são frequentes, né? O indivíduo não tem dor porque ele mudou a alimentação, fez uma reeducação alimentar, você fala uma dieta, reeducação alimentar, foi para a salada e a fibra com água da fezes macias. Cicatriza a lesão, se a fissura é crônica, só alimentação não cicatriza a fissura, exige mais tratamento. O que eu indico na fissura no crônico é a cirurgia, não é? Então vamos ver aqui, ó. Então o Tony está nessa situação aqui, olha só. É uma fissura anal crônica, né? Que tem o plicoma sentinela, essa pelinha aqui, chama-se plicoma sentinela, é o capacete da fissura. Aqui tem a ferida, né? Aqui tem a ferida e tratada com pomada. Só com pomada, vocês terem ideia, dá 42 a 44% de recidiva. Mesmo a pomada de manipulação, eu tô falando. A pomada e alimentação também se manteve 50% de recidiva. Então nessa situação aqui, que já é uma úlcera, eu indico tratamento cirúrgico. Eu retiro toda essa fissura, toda essa ferida grande, né? Com laser, sobrensesia local e sem internação. E por aqui mesmo eu já baixo a pressão do músculo. Dá 98% de bom resultado, contra 44 a 50% das pomadas. Então pomada, na fissura anal crônica, não indico. Fica essa sofrência. E só alimentação, as fezes ficam mais macias. Não força a abertura da ferida, né? Olha aqui. Não força a abertura da ferida, mas há um conforto. O paciente monta uma sociedade com a fissura, né? Não tem dor. Eu não te encho o saco, a fissura fala pra ele e ele fala, olha, eu vou comer salada e também não vou te aumentar. Não vou te incomodar também. Os dois ficam numa, né? Numa zona de conforto, porque não tem a dor, não incomoda o paciente. Então, esse caso aqui, eu prefiro tratamento cirúrgico, né? Tira com laser, baixa a pressão do músculo. Qual o problema? Os proctologistas têm medo de baixar a pressão do músculo, que é o que resolve a fissura anal. Porque o músculo muito contraído, não chega oxigênio e colágeno pra ferida cicatrizar. Então, se baixando a pressão, vai ser com botox, pomada ou a mão de cirurgião. Nesta situação na fissura anal crônica, a fissura de longa data, né? É melhor o tratamento cirúrgico. O proctologista é competente, retira a ferida, baixa a pressão, não tem problema nenhum, não tem complexidade. Se a gente souber fazer direitinho, baixar a pressão direitinho, não tem o risco da incontinência anal, tá bom? Bacana, Antônio? Respondido? Respondi a pergunta do Antônio, pra você também, que tem fissura anal. Empatia com você, tá bom? Tô Paulo Branco, entra no meu canal de vídeos, proctologista do Tô Paulo Branco, assistindo a tradição pra receber novos vídeos, dá um like se gostou, vai no meu site Atras, www.topaulobranco.com.br, mais de mil fotos de fissura, mais de 300 pra você ver, cirurgias, tudo, ilustrando um artigo, muitos artigos, 290 artigos, esses artigos são ilustrados com essas fotos. Facebook, arroba proctologista, Instagram, arroba procto.lgbt. Um abraço e até o próximo vídeo desse formato, hein? Fica aí.